O Didi TK é um cara sem limite Ela disse que tá bujuda só pra vir me complicar Olha só vem cá novinho que o R.B. vai te falar Você foi lá no Ratinho pra pedir DNA Procura na 17 pra ver se o papai tá lá Ela já saiu do castigo, já tá suave e legal Manda mensagem no Insta querendo sentar no pau Novinha do mal, novinha do mal Prota que o tabuou que os menor te tacar pau Novinha do mal, novinha do mal Prota que o tabuou que os menor te tacar pau Novinha do mal, novinha do mal Prota que o tabuou que os menor te tacar pau Ela disse que tá buchuda só pra vir me complicar Olha só vem cá novinho que o RT vai te falar Você foi lá no ratinho pra pedir DNA Procura na 17 pra ver se o papai tá lá Procura lá na Marconi pra ver se o papai tá lá Procura lá no Eloppa pra saber se o pai tá lá Procura lá no Eloppa pra saber se o papai tá lá Procura na 17 pra ver se o papai tá lá Ela já saiu do castigo, já tá suave e legal Manda mensagem no Insta querendo sentar no pau Novinha do mal, novinha do mal Prota que puta buão que os menote tá capal Novinha do mal, novinha do mal Prota que puta buão que os menote tá capal Novinha do mal, novinha do mal Prota que puta buão que os menote tá capal